E aí, gente, tudo bem? Unha da semana, um branquinho básico, fiz um açouguinho ali, né, gente, vocês estão vendo, né, que eu dei duas picadinhas ali na minha cutícula, tá? Esse branquinho, gente, eu fiz com a minha base, que eu nem fechei ainda, tá? É uma base cetim, pode ser qualquer base, gente, mas eu coloquei alho nessa base, né, uns pedacinhos de alho e cravo da Índia, então vira uma base fortalecedora, tá? É, eu gosto das minhas unhas bem curtinhas, assim mesmo, algumas vezes eu deixo crescer, gente, mas eu sempre volto na unha curtinha, não me perguntei por quê, questão de gosto, acho linda unhas grandes nas pessoas, mas em mim, sei lá, acho estranho, né? É, depois o primeiro, é, o cintilante que eu passei por baixo, né, o primeiro esmalte mesmo, que é o polar perolado da Impala, a Impala tem umas bases lindas aí de, de esmaltes perolados pra gente passar por baixo, né? É, depois eu vim com renda tule, tá? Uma mão só de renda tule, tá? Porque depois por cima eu passei o samba juliana, tá? Novinho, eu acabei de abrir ele pra usar e por fim eu passei esse top coat da Risqué Diamond Gel, né, que é muito bom, gente, dura muito, tá? Ele faz durar muito o esmalte e é isso, por fim esse daqui, passei óleo secante, óleo secante basicão, nem foi aquele que seca em alguns segundos, óleo secante normal da Coloram e finalizei com spray, porque sim, gente, eu uso óleo secante e spray, esse aqui da Impala, tá? Pra secar rapidinho e você seguir a vida, né? Não ficar um tempão esperando o esmalte secar, porque ninguém merece, né, gente? E tá aí, o branquinho básico que eu amo. Beijo, gente! Por favor, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like. Fiquem com Deus!